Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Puxa e até seu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa apaixonando seu coração Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha Por não resistir Daniela Viola Estoura, meu veículo E aí O erro não tá em você E aí E aí Legenda Adriana Zanotto